Foi lançado o desafio, eu estou a caminho da gravação do programa Universo Mais. Eu disse que eu tinha um sonho de ter alunas com mais de 80 anos, sabe pra quê? Pra poder inspirar outras pessoas. Eu ainda não tenho 80, mas eu vou chegar lá. Com longevidade, com alegria de viver, nós sempre abrimos portas e damos a permissão pra outras pessoas também fazerem isso. Estou a caminho do Universo Mais, com a minha querida Glaucia e toda a equipe maravilhosa da Eventuara. Gente, olha que emoção, a gente manda a mensagem pro Universo e ele traz mesmo, né? Gente, a minha aluna chegou para abafar. Linda. Eu lembro que a gente tinha lançado um desafio aqui no programa, que a gente ia conseguir uma senhora de 80 anos. O que a gente comem? Eu estou aqui emocionada, gente, porque que exemplo de vida. 8.9, com licença. 8.9, estou na aula. 9.2, estamos aqui... 10.9, estamos aqui... Música Ver pessoas se permitirem dançar, a dança é o movimento da vida, de todo ser humano que está estressado, toda pessoa nervosa, mal humorada, precisa dançar.